Vocês têm a obrigação de saber. A sua imagem retrata o falado ao contrário, como uma história presente e passada imaginário. A sua imagem retrata o falado ao contrário, como uma história presente e passada imaginário. A sua imagem retrata o falado ao contrário, como uma história presente e passada imaginário. A sua imagem retrata o falado ao contrário, como uma história presente e passada imaginário. A sua imagem retrata o falado ao contrário, como uma história presente e passada imaginário. A sua imagem retrata o falado ao contrário, como uma história presente e passada imaginário. A sua imagem retrata o falado ao contrário, como uma história presente e passada imaginário. A sua imagem retrata o falado ao contrário, como uma história presente e passada imaginário. A sua imagem retrata o falado ao contrário, como uma história presente e passada imaginário. A sua imagem retrata a sua imagem retrata imaginário. A sua imaginação retrata o e-mail no contrário, como uma história presente e passada imaginária. Música A sua imagem retrata a Phillips permite e lhe .... A sua imagem retratação irgendwelopeبي. Com uma história presente no passado imaginário You better feel that flying attention Pra encontrar você com o seu amor e deixar de pé Com uma história presente no passado imaginário O seu amor e o seu amor Em baixo É a primeira vez que dá pra ver A primeira vez que dá pra ver Rápido com o seu amor O seu amor e o seu amor Em baixo A primeira vez que dá pra ver Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela criou Quando eu fico perto, sempre preocupo, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito, sempre que o sujeito não pode aguentar E esse aperto no fundo do peito, eu não tenho hora de poder limpar Por isso eu vou na casa dela, falando meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, falando meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico perto, sempre preocupo, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito, sempre que o sujeito não pode aguentar E esse aperto no fundo do peito, eu não tenho hora de poder limpar Por isso eu vou na casa dela, falando meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, falando meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar O que eu vou na casa dela, não sei se vou me segurar Amém.